Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui a Horizon Zero Dawn Gamers Nós no último vídeo passámos o nosso ritual da passagem, eu aconselho a verem, caso não viram Houve um momento muito trágico, muito triste na nossa história, eu aconselho a ver para quem não viu Nós também fomos promovida, vamos assim dizer, a exploradora Ou seja, nós podemos visitar o que a gente bem quiser e nos apetecer E podemos sempre voltar à nossa terra sem qualquer problema por a gente ser uma exploradora E então gamers, eu também tenho aqui bastantes habilidades para aumentar, que eu não aumentei nada E há aqui algumas até interessantes, estas por exemplo, os ataques de cima e miras equilibrados é interessante Mas eu se calhar vou investir primeiro em furtividade, é o que eu estou a ver que vou investir Como podem ver, furtivo ao manter-os agachado irás reduzir a tua visibilidade para muitos inimigos Agilidade felina que nos ajuda a desviar melhor e corrida silenciosa Eu acho que isso pode dar jeito por agora e agora vamos investir neste E depois há aqui outros que é precisão, derrube e contra-ataque Mas também temos aqui o tiro duplo, o tiro triplo Isso também é algo que me venha a interessar Empolhadora, move-te mais rápido quando manusares uma arma pesada Concentração, aumenta a duração máxima da concentração Este também me interessa e recarremente rápido também Por isso vamos guardar estes pontos que a gente tem aqui, extras Para podermos então fazer outra coisa qualquer que venha a ser necessário Aquilo é um vigia ou um galopante? Não, é um rapinante Ok, o que a gente tem que procurar é um galopante Por isso aquele rapinante a gente pode matá-lo Mas não nos vai adiantar de nada no momento Porque realmente ele não interessa para nada Ele está a olhar para onde Ok, a gente pode tentar ir por trás dele E um ataque silencioso e foi à vida E agora podemos roubar-lhe os restos dos componentes que ele tinha aqui Que servem para a gente poder vender também E agora podemos seguir na nossa vida Claro que a gente quer ganhar todos estes galhos Para criar mais flechas e não só Porque, deixem-me só aqui ver Vamos aqui ao fabricar Já podemos aumentar as nossas bolsas Isso é bom, vamos aqui ver se podemos aumentar mais alguma Podemos aumentar esta Eu não sei até que nível é que vão as bolsas Talvez sejam só até nível 3 E no momento não podemos aumentar mais Por isso convém a gente matar animais A gente apanhar galhos A gente apanhar bastantes coisas gamers Para a gente poder então Passarmos a ter mais itens connosco E ok, eu acho que estamos perto do sítio da caça Eu para cá estou interessado e curioso Bastante curioso Em encontrar uma ruína E... Tchau coelhinho Em encontrar uma daquelas ruínas Onde a gente encontrou inicialmente o nosso foco E eu estou interessado em ver mais delas O que é que a gente pode encontrar Também temos uma habilidade Que faz com que a gente balance melhor o arco aqui Mas por agora não me interessa muito Eu não sei quantas vezes é que a gente vai precisar disso Conforme estamos a lutar Por isso vamos só Aqui nos concentrar nestas habilidades Que vão dar mais jeito agora Isso sim é o que me interessa Ui, vamos lá experimentar isto Ai alói Oh oh, isso mesmo Linda E nós podemos recolher isto tudo Ok, então vamos lá gamers Vamos lá tentar encontrar um galopante E tentar convertê-lo Está ali um Ok E podemos marcar o alvo E... Será que a gente tem que utilizar qualquer coisa específica? Ou podemos simplesmente disparar a nossa flecha? Ok, para convertê-los galopantes E usá-los como montadas Aproxima-te deles sem que detecte E mantém primido o triângulo quando surgir no ecrã Ok, então temos que nos aproximar dele Sem ele de nos detectar Ainda bem que a gente aumentou a nossa furtividade E assim a gente pode se aproximar dele Mantém pressionado Ok, ela espeta-lhe aquilo mesmo na peida Basicamente marcamos E agora podemos montar o nosso galopante Toca em X para acelerar A montada ou em circo para abrandá-la Mantém pressionado Circo para uma travagem brusca Usa o ataque corpo a corpo montado Primindo R1 Desmonta Ok 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 Só o ataque Boa Isto é para correr E para a gente abrandar Muito bom Não, não, não Monta-te nele Monta-te nele Ok Anda, vai atrás dele Isso mesmo Vai, vai Dá-lhe Isso mesmo Também podemos chamá-lo Ai, não era isso que eu queria Daquilo que eu estava ali a ver Também podemos chamá-la Acho que Para cima ou para baixo Ou será que é aqui Não Ok Ali apareceu Mas eu por acaso não reparei Como é que se chamava Não é assim, pai, não Acho que é aqui para o lado Já, exatamente Ou seja Nós temos que carregar para o lado Para o lado esquerdo ou para o lado direito Ou a ver ali onde está a andar a pedra Se a gente selecionar o animal A gente pode chamá-lo Só que agora, claro Não podemos Porque Ele está connosco Não é Por isso Não podemos chamá-lo Neste momento Ok Então temos a nossa montada E já avançámos nisso Nós temos ali umas casas E umas fogueiras Mas onde é que a gente tem que ir Ah, temos que conversar com o Varro Não me corres um bocadinho mais Parece que Corre, pois Assim já está melhor Ok Nós já podemos controlar Os nossos animais Não sei se por agora É só os Estes pechinhos Não sei se a gente vai poder controlar Outros bichos Mas por agora Podemos controlar Estas Correto Claro que sim A capital do solar de Carja Tu procuras santuário Não, procuro vingança Um traidor chamado Olin As matriarcas tornaram-me exploradora Para poder ir atrás dele Eu procuro vingança Ok Perigos para lá do enlace Disseste que o trilho é perigoso Que tipo de perigos? Mais do que consigo lembrar Os assassinos ainda estão por aí E corromperam as máquinas De alguma forma Espalhando loucura Sim Já assisti a isso Bandidos também Selvagens que passaram a fronteira Para nos caçar Diz-se que Há um acampamento Nas ruínas de metal Rio acima Parece que tenho de fazer mais flechas Se calhar temos A prova Disseste que ganhei a prova Como é que sabes disso? Falei com sobreviventes Dizem que combateste com valentia Junto do Bast E da minha irmã Ok Tu és Eu não sabia Lamento imenso Eu gostava dela Até pensei que nos poderíamos vir a tornar amigas Se houvesse oportunidade Obrigado Ela sacrificou-se por outros Teve uma morte digna E então também deixaste a tua mãe ir à frente Disseste que a incursão foi massacrada Como? Quando se soube do ataque à prova A chefe de guerra Sona convocou uma incursão para persegui-los Mas com a sede extrema de vingança Alguns desapareceram e foram à frente Um grupo de máquinas enlouquecidas A fervilhar com corrupção Caiu sobre os valentes e Atacou-os A chefe de guerra Sona liderou um contra-ataque E destruiu as máquinas Mas Os assassinos desapareceram E as nossas perdas Extremas Chefe de guerra A tua mãe Ordenou-me que cuidasse dos feridos no enlace Achas que a tua mãe queria que tu corresses perigo? Que guardasse este portão Que guardasse o enlace Com a minha vida Isso foi há dias E desde aí não tem havido notícias dela A gente vai ver se a gente a consegue encontrar Se alguém conseguiria sobreviver Seria ela A bravura da Sona é lendária Uma lança inflexível a comparar com a nossa própria valentia Parece ser uns padrões muito elevados Não fazes ideia Ela é minha mãe Eu sei Já deu para desconfiar quando falaram nela e a vala É hora de me ir embora E há E eu não gosto de reche A razão por causa que também vou procurá-la É que eu não gosto de reche nem bocado Ok eu irei ver se a vejo Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a prova Que mataram os que amamos Que te tentaram matar Que vocês amam O que eu amo é diferente do vosso O que eu amo Também morreu Ah pá a mão deles Mas foi para me tentar proteger Não por causa Um galopante Não 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 ataques Está Comigo Deixou o meu galopante É difícil de explicar É algo que descobri Entendo Deixou o meu galopante em paz Senão espete-me uma flecha no olho Que a deusa te proteja Obrigado Onde é que ele está Ah lá vem ele Nosso primeiro galopante Boa E aquilo é longe ainda por cima Por isso vamos andar a cavalo O que é aquilo? Ok vamos aqui ver no mapa Não sei se aparece aqui no mapa O que é que pode ser aquilo Vejamos Não há aqui nada que Que me diga o que é que é isto Talvez uma zona perigosa E aqui o que é que temos Ok Vamos aqui às missões Principal O rastro da chefe E esta aqui Ok Temos esta primeiro Mas mesmo assim Estou curioso para saber O que é que é aquilo Mas a gente está de lá a ir Ok Também existe Parece que ali Qualquer coisa azul Será que Parece um arco Ok A gente vai lá ver isto tudo Gamers Ok Onde é que era a coisa Da missão secundária Alói Alói Onde é que estás a ir Calma Fala lá com esse Olá Estás bem caçador Ficaste ferido Quando a incursão foi a buscada Nem por isso E não sou um caçador Fala mais alto Não sou nada na verdade Nem devias estar a falar comigo Porquê Bem quem quer que seja Se estás ferido O que é que aconteceu Chamo-me Cran Pensei tentar a sorte Nos testes do território De caça da colina Sabes Para melhorar Yep E então Não corredou muito bem Porquê Ficaste ferido Num território de caça Como Bem Eu estava a apontar Ao cilindro Nas costas de um ruminante E o fio do meu arco Partiu E tropecei E Ou seja Tens azar Não foi bonito Ok Ok Só queria treinar um pouco Os territórios de caça São perfeitos para isso Eles têm testes Que são como desafios E eles dão-nos marcas Se cumprirmos objetivos Ou batermos certos tempos O guardião está no topo da colina Em direção a norte Pede-lhe para fazer um teste Aposto que farás melhor do que eu Bom Mas não é difícil Eu não deveria falar contigo Deste que Não eras nada E que não devia falar contigo Roubei um arco Ok E fui exilado Então Isto aconteceu antes da prova E agora não posso lutar pela tribo Quando mais preciso Tenho de viver na selva Sozinho É por isso que preciso treinar Sinceramente Já é bom o guardião Falar comigo Então basicamente Sabemos de uma área nova De algo novo Será que o arco é isso Da O tal A pessoa que ele está lá a falar Vamos lá ver o arco Ui Está aqui Galhos Já parece que isto é mesmo Uma Uma missão secundária Vamos aqui vê-la Então Missões Opcionais Principal Ativa Recados Ok Território de caça Já é o que parece Exatamente É o que parece Mas vamos até lá E ver o que é que isto é Parece que é Mini Mini missões Onde a gente pode Tentar fazer o melhor tempo Que os outros todos Até temos aqui um dummy Daqueles de treino Não vai ser tu a parar-me Já destruiu Ok vamos lá Já estou a destruir a casa Homem Vamos lá Ok não está aqui ninguém Olá E temos aqui também um bonfire Falei com o Kren Disse-me que este é um território de caça Onde se testa a habilidade Pobre Kren Não é o melhor caçador Mas mantém o queixo erguido E não desiste Aparentemente A marca de exploradora Já ouvi falar Mas nunca as vi Normal Tu tens a autorização Da matriarca Para entrar e sair Quando quiseres Das terras sacras Por isso é que eu sou Uma exploradora Sim e estarei partido Mesmo sem ter a permissão delas Ah é Então talvez possamos falar Sem rodeios Na verdade Já fiz acordes com os caixa Representa uma organização Chamada caserna Dos caçadores em meridiana Testamos Jovens caçadores Permissores Em locais como este És capaz de ser O tipo de pessoa Que procuramos Porque não fazes uns testes A ver o que dá Ok posso tentar Mas só para esclarecer Gostava que esta Nossa conversa Não saísse daqui Sobretudo para não chegar Às matriarcas Ok mais sobre ti Não devias estar por aqui Pois não Não Eu e o meu amigo Saímos das terras sacras E regressámos As matriarcas Não aprovariam Isso é mais que certo Temos coração de caçador Saímos para ir em busca De novos rebanhos E novas máquinas Daí termos gostado Da caserna Dos caçadores Mas os Carja Não nos aceitariam Se soubessem Que éramos Nora E assim vestimos Roupas Carja Ao apresentar As nossas marcas Após algum tempo Parecíamos presos Entre mundos Não éramos Carja Não éramos Nora Começámos a ter Saudades de casa Por isso voltámos E criámos Um território De caça nosso Eu percebo Acham que vai funcionar? Ficar por aqui Sem a permissão Das matriarcas Não sei Mas não acreditamos Nas regras delas O mundo é muito grande E ignorar isso Não é bom Nem ajuda ninguém Só para os testes A caserna dos caçadores Organiza testes Do território De caça Pelo mundo Deixando os caçadores Testar a sua parícia E o que ganho Se os completar? Orgulho no teu feito Só isso E também marcas Dependendo da tua prestação Aqui temos os testes De ferramentas Que tipo de ferramentas? A caça Não se faz só com arco Ela usa tudo O que está Ao nosso dispor Até uma envolvente Verás Assim que iniciares Os testes Caserna dos caçadores O que é a caserna dos caçadores? É um grupo de caçadores Que compete Para derrubar As mais fortes máquinas Na terra Gerido pelos Carja Em Meridiana Podrás vê-lo pessoalmente Se ganhares Três meios sóis No território de caça Só para te avisar Lembra-te Eles não gostam dos Nora Ok Então vamos lá Iniciar estes testes Escolha um destes testes E eu explico-te Ok Temos Testes das peças individuais Testes de tronco Testes de cabos Explosão E perguntas Testes das peças individuais Testes das peças individuais Testes das peças individuais Alvejando partes das costas De ruminantes Tão depressa quanto possível Ok Eu aceito este teste Gosto desse Desliza por uma corda E eu comece a cronometrar Ok Ok Corda Ok Falhares Tu teu alvejando Sabes disso Ok Falhares tu teu alvejando Ok Como é que eu falhei estes alvejando Ok Vamos tentar ter um ângulo sobre eles Anda lá Para onde está a arma Mulher Estrasse Bora Vai atrás deles Quanto é que a gente tem Temos que fazer um minuto e trinta A sério Por que é que te puseste a cabeça à frente Ok Quantos Quantos Já não fazemos a tempo A sério Ok Onde é que ele vai Onde é que ele vai E pronto Mas já não fazemos a tempo Mas vamos tentar outra vez Gastámos a boé flechas Ok E agora Eu quero testar isto novamente Que a gente gastou aqui Boé Boé flechas Vamos lá ver se dá para a gente Refazer o teste Porque às vezes Eu quero disparar Só que Como é que eu ia dizer Eu engano Eu carrego aqui Em vez de carregar para apontar o arco É que se a gente Não carregar para apontar o arco Gamers Isto não dispara Usamos a flecha Em si Agora Como é que eu vou ali para cima Ok Podemos subir por aqui Podemos escalar mesmo Vamos tentar novamente Demorámos um minuto e quarenta E o mais tempo Que aquilo que eu queria Ok E que tal se subires Mulher É para o outro lado Isso mesmo Ok Vamos lá ver se dá para repetir este teste Ok Posso repetir o Foi bué Fá aqui Ganhaste um solo inteiro À primeira tentativa Melhora o teu tempo E poderás ganhar um solo ardente Ok um solo ardente A gente vai tentar ganhar um solo ardente Teste a aparícia Com arco e flecha Alvejando o parque Ok eu aceito este teste Bora lá Ok Não era bem isso que eu queria fazer Mas Rápido 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 Ok ok Eles vão andar Eles vão andar Bora Bora Atrás deles Vai Vai Oh sério Por que é que vocês têm que dar a volta à ilha Lá vamos nós outra vez Bora Vai atrás deles Vai atrás deles Anda lá Não percas tempo Quantos é que a gente já acertou Quatro Como é que tu acertaste ali Oh sério Ok vai 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 atrás deles Não deixe que eles fujem muito longe Oh aquilo foi no depósito Certeza Oh não Ponto a arma animal Ok É sério Como é que falhaste isso Alói Quantos Falta-me um Falta-me um Quanto tempo 1 minuto e 15 Vai 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 Não Oh sério Como é que essa flecha vai parar ali É sério Tenho 5 segundos Aquilo acertou Que treta Que mentira Ainda vou demorar mais tempo Que ainda há bocado A sério Que bullshit É tudo mentira Mas está bem Tenho a certeza Que aquela ali Tinha acertado Houve lá umas Vocês veem a flecha A desviar-se E eu tenho a certeza Que isso é tanga Acho que a gente ali Teria acertado Muitas delas Que o jogo diz que não Mas está bem A gente vai tentar mais uma vez Gamers Ok Gamers Vamos testar novamente Ver se agora a gente Faz um tempo melhor Temos que fazer 1 minuto e 30 1 minuto e 30 Vai ser complicado Mas a gente consegue fazer Desde que o jogo Aceite todas as flechadas Em cheio Ok Aquela foi em cheio Anda lá rápido Ok ok Vai 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 antecipar o caminho deles Eu nem sei porque é que está aqui Os vigias O que é que os vigias Estão aqui a fazer Mas está bem Ok Isso mesmo Por que é que eles viram Por que é que eles não sabem Estar de costas para mim Rápido 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 Ah não Isso acerta Acerta Isso mesmo Quantos quantos 5 10 40 segundos Vai 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 Aloy Isso mesmo 8 9 Ok Ainda temos quase 30 segundos Gamers Vai Ah não é 9 É o 8 Grande tang Era o 9 Oh meu Deus Como é que tu falhas isso Tompa Oh 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 Conseguimos gamers Finalmente Conseguimos Ok Minuto e 13 Isso é bom Devemos ganhar então O objeto máximo Já espero eu Não é A gente até pedia Recolher as coisas Que a gente destruiu Mas por agora Mas por agora deixa estar Então vamos ali atrás deles E vamos dar-lhes Cacetadas agora Já que fizemos isto tudo Já que a gente fez isto tudo Agora podemos também Acá Ok E assim ganhamos peças Extras Ok E também ganhamos As cenas Para a gente Comprar Items Então vamos lá Acima Entregar Então A nossa Quest Por assim dizer E vamos lá ver O que é que a gente Vai ganhar com isso Já que a gente Bateu o tempo Por 17 segundos Vamos até lá E ver o que é que nos espera Jovem Vou só aqui gravar o jogo também Então não prestes Ok Teste o tronco O teste analisa a tua capacidade De usar o ambiente A teu favor Acerta em pilhas de troncos Para as derrubar Esmagando as máquinas Lembra-te Podes usar a tua fisga explosiva Para conduzir as máquinas Assustadas Para onde queres que elas vão Já eu não tenho Nenhuma fisga Mas vamos aceitar Começa a cronometrar Quando desceres a corda Se calhar Não devia já ter vindo aqui Sem a fisga Espera aí Espera aí Quando eu descer a corda É isso? Olha lá Não posso comprar a fisga Só tenho 68 Uma lasca Mas podemos vender aqui Alguma coisa Para tentar Ganharmos mais lascas O que é que a gente pode vender? Usa-se para fabrico de munições Ok Isto vale 10 Podemos vender? Ok E agora podemos comprar? Ok E podemos colocá-la assim aqui Boa E agora Não podemos criar Isso ainda Mas vejamos aqui Não abandonar o teste Sim Ok Vamos embora Adeus E vamos abrir aqui as caixas Que a gente tem Temos uma habilidade ainda Para gastar Ok Ok Ganhamos uns bons itens Podemos ir então Vamos aqui só ver as nossas missões Gamers Ainda temos esta aqui Caçar pela caserna Isto até é para nível 16 Não admira que a gente ainda não tenha Tudo o que seja necessário E estamos concentrados nesta Encontrar a mãe da outra É isso mesmo Ok Para onde é que temos que ir? Ok Para alguns Para ali Anda lá Loi Salta isso Ok Para baixo Podemos ir por aqui Não Não Mas podemos saltar por aqui Ok Basicamente Este é o sitio Onde a gente estava a caçar Mas não há crise E agora para onde? Bora lá Peixinho Ok Mas aqui no mapa Antes de a gente ir ali Gamers Há aqui qualquer coisa Está ali aquele peixinho alto Aquele peixinho Peixinho é a favor Se aquilo é um peixinho Eu vou ali e já venho Mas temos ali Anda A sério Não vais descer isso Estás com medo de magoar Tu és um robô Tu não te vais magoar assim à toa Fica descansado Ok Para onde é que a gente pode subir Por aqui Ok Então sai dele Vamos analisar Seja lá o que for São animais Ok Vamos aqui por cima Vamos lá ver Sinal desconhecido Ok Ali em baixo Não sei Onde é que ele foi Onde é que ele foi Onde é que foi o sinal Será que é daqui Ok eu acho que a gente ganhou até uma missão Vejamos Não me parece Um pescoçudo Um pescoçudo O que podemos ter com ele Salta para as costas do pescoçudo Ok E como é que a gente vai subir isso Vamos aqui Marcar a missão Deve haver alguma maneira Ai temos ali um vigia Rápido rápido E se faz luta ele Ok Ok Boa Consegui Agora é subir até a cabeça Coisa simples Coisa simples Subir até a cabeça Nem é loja Ok 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 gamers Ok vamos convertê-lo Ela já sabe convertê-los e tudo Isso é espetacular E convertemos o nosso primeiro pescoçudo Então o pescoçudo lembra-se de tudo no seu caminho E envia o que vê para outras máquinas Isso é bom? Ok Ok nós também tínhamos um sinal lá para trás Por isso Vamos aqui descer Ok o que é que se passou? Foi destruído ou o que? Passámos de nível Ok nível 10 E o que é o que tem? É interessante É interessante Obrigado.